E aí pessoal, beleza? Keydas Rimas aqui com mais um vídeo rumo aos seus inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Keydas Rimas, seu MC favorito, sua batalha favorita, aquele round incrível, aquele bate-volta pegando fogo, aquela sua rima favorita que você quer assistir, aquela rima encaixada no beat que eu sei que você gosta demais de assistir esse tema e deixa aqui nos comentários. Espero que eu entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, eu tenho que mostrar meu rosto, então bora lá reagir às batalhas, bora lá, bora lá. Ah, o Breno já começa a maçã, né? Nossa! 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 Isso me tem que mostrar com você, porque você não vai conseguir, porque agora eu te mostro, você pode ser um puto de Paris ou um clique MC. É, mesmo ganhando ou perdendo, não imita ninguém, ainda sou a Lilli. Nossa! Então seja Lilli, mas mesmo assim eu sou referência para vários, eu crio tendência, mas seu verso para mim foi de Otário. Teve falar em relacionamento às fita, mas minha irmã que é eterna falou que eu tenho frio, mas o frio dá minha barriga nem chega perto das suas pernas. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. O Brenos é mágico no beat, mano. Ele é massa. Boa, boa. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fatality insano da Maria, mano. Maria amassando também. O Brenos também amassando. Gay, gay. O Brenos amassou nessa. O Brenos amassou nessa. Não, 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 não. Não, não, não. É que tu és o chico que não rima muito bem. Não, não, não. Não, não, não. Amassou, amassou, mano, amassou Na verdade não, não vejo o Dragon Ball aqui nessa improvisação Mas na verdade, parceiro, não tem amanhã, eu sou Naruto, você vai morrer Ah, Zengan Dada, dada A vida não é desenho, mas não vai ser Venda no seu 100% Se você quer 100% e como você vai ser Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão Eu deitado hoje, não é do mais que você Fatalista absurdo, Johnny Mano, você sabe, meu mano, que eu acabo com o dinheiro Então vem, bota um beijo pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi Meu que não quer nem eu te lala Mas tem mais tranquilo, meu mano Nós não vamos parar esse ideia Que é da tapa na cara da suta Da tapa na sua cara Eu vou voar com o piolo na plateia Cara, cara, cara Cara, cara Eu passei no primeiro, senão é terceiro round Mano, para de meter o louco Você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Você gosta dela Do seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar rima Mas você tá ligado que eu acabo com o de boa Agora eu já te coloquei no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar o caso Só pra eu ver seu escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escroço Então fica até quando eu passo Sabe que não tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô pegando pra ele, Rotor Barulho da morte, ouviu, assubiu Com certeza já ouviu Dá pra ver que você não riu Meu ataque, infelizmente, agora você não reagiu Hora da final é a decisão E você já provou que não tem sangue frio Você não toque, meu mano Você tá moscando Por isso você pega e bata Eu sou jogador, o camisa dai Eu jogo dentro e fora de casa A morte pra mim não foi barulho A morte é um ciclo vicioso Só que eu tô amando a vida Sua morte eu deixei no silencioso Mas hoje você tá lá de ressaca Pela sua rima improvisada Você é jogador, o seu nome é Luan E sua casa é noitada Vai deixar... Não, não, não Não, 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 não Big Mike bravo demais mano. Big Mike Monstro. Big Mike. Big Mike. Eu também respondo, não vou atacar Tô na final da aldeia, caralho E pra minha mãe eu também dou orgulho Se você não gostou, eu também arrimo agora Até porque vai até mesmo aluno Bravo, 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 bravo Croi Monstro, Croi Monstro Brabo demais Então, rapaziada Essa última batalha foi insana, brabo demais O Croi e Ongu rimaram muito Big Mike e Salvador rimaram muito também Gostei muito dessa batalha Se inscrevam no canal Queidazinho Bate-volta, flow encaixado no beat Aquela rima perfeita, os melhores fatais Deixa aqui nos comentários Sugestões de temas e batalhas Que você quer que eu traga aqui para o canal Queidazinho Obrigado de coração pelo apoio Pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou